Música Em Idealina, município com quase 4 mil habitantes, todo mundo atento para saber o que o programa Goiás na Frente, através do governo de Goiás, teria para apresentar para a cidade. Hoje nós estamos recebendo aí um milhão de reais para asfalto, para iniciar o nosso tão sonhado lago municipal, e 153 casas populares, que de todas as cidades que eu visitei do mesmo porte, Idealina está com certeza na frente. Idealina recebe um dos maiores investimentos do Brasil, que é a fábrica de cimento, a indústria de cimentos Votorantim. Nós viabilizamos há alguns anos atrás, a fábrica já está produzindo, fizemos aqui em parceria com eles duas estradas que ligam a fábrica, e isso está trazendo muito desenvolvimento, muita prosperidade. Mas ao mesmo tempo também traz demandas, e uma delas é mais casas populares. E eu acertei um bom convênio com o prefeito para a construção de mais casas. A caravana não para, né? Sai daqui de Idealina e segue. Daqui nós vamos ainda para Ideia, depois Indiara. Mas já viemos de Pontalina, Aloândia, Joviania e Vicentinópolis. De Idealina, a caravana do programa Goiás na frente seguiu para a cidade de Ideia. Por aqui, o pessoal já estava na espera, por benefícios do governo do estado. E olha que os benefícios foram muitos. Dois milhões destinados a obras de recuperação asfáltica de ruas e avenidas, e construção da cobertura de uma quadra esportiva. Além disso, o prefeito cobrou e conseguiu, na hora, mais 100 casas populares para Ideia. Sem dúvida, nós vamos colocar a Ideia, um brinco. Outra vez, a Ideia vai poder respirar. Esse asfalto nós vamos recapiar aí. Vai ficar 100% feito. Nós vamos ficar de alma lavada aí. Já acertamos a inauguração da rodovia que liga Ideia a Porteirão. Foi construída agora por nós. Enfim, além de muitas outras parcerias com o prefeito Elcio Tavares. O prefeito, inclusive, citou que o senhor nunca se esqueceu de Ideia. Graças a Deus. Tem sido esse o meu comportamento em relação a todos os cantos de Goiás. Em seguida, foi a vez de Indiara. A cidade, que fica a 100 quilômetros de Goiânia, recebeu também quase 600 mil reais para a construção de uma quadra coberta, iluminada e com vestiários, no Colégio Estadual Valeriano de Barros. Além da construção de 100 casas do Goiás na frente à habitação. O governador entregou kits esportivos para crianças e adolescentes matriculados na rede pública de ensino. É um desafio, né, pegar uma prefeitura igual eu peguei aqui, toda destruída, né. Então, não é fácil, mas um governador desse, uma equipe de governo dessa, Tayroni, vice-governador, Zé Vitti, um apoio desse, eu tenho certeza que Indiara entrará em outro caminho. Nós temos visto que o programa Goiás na frente vem de encontro às necessidades dos municípios. Os problemas estão nos municípios, todos nós sabemos. E o governador Marconi Perilo, com o vice-governador Zé L, tiveram um olhar municipalista para implementar o programa Goiás na frente, levando benefícios para a população. O vice-governador é quem coordena o programa e garante que todos os 246 municípios serão beneficiados. Todos os municípios goianos estão recebendo valores importantes para o seu desenvolvimento. No caso, a ideia é que hoje foram 2 milhões que foram repassados, o dinheiro já está na conta. Dia 11, o prefeito já está licitando. Indiara foram 2 milhões, já está na conta, lá já começou a obra, já licitou, já iniciou a obra. E assim se repete em vários municípios do estado de Goiás. Eu estou aqui, mais uma vez, ao lado do governador Marconi Perilo, governador agora em Indiara. Indiara trazendo 2 milhões em convênios, mais emendas parlamentares, trazendo recursos para 100 casas, além de resgate de outros compromissos, como por exemplo o recuperamento da estrada que será feita no ano que vem, entre Indiara, Edeia e Vicente Novo. Agora, governador, acompanhei o senhor durante algumas cidades e eu já fiquei cansado. O senhor não cansa, não? Amanhã tem outra maratona. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho